Que lindo seu quarto, Elsa! Eu acho que eu vou pedir o papai pra fazer um quarto assim pra mim. É, você vai morrer de frio lá dentro. Olha que lindo, George! Olha, Peppa, dá pra ver o lago. Olha lá o Oda ficou rindo lá no lago, Peppa. Bom, então agora eu acho que está na hora da gente ir embora. É, a mamãe já deve estar preocupada conosco, Peppa. Então vamos. Outro dia a gente volta, tchau. Nós vamos esperar vocês. Em breve nós teremos um baile aqui no castelo. Vocês receberão o nosso convite. Tchau, Peppa. Tchau, George. Voltem sempre. Isso é o que vocês pensam, porquinhos irritantes. Eu irei me vingar. Olá, turminha. Hoje eu vou mostrar pra vocês o helicóptero da Dona Coelha. É um helicóptero amarelo e vem com a Dona Coelha. Aqui na caixinha diz que vem com a corda e manivela de verdade. Esse brinquedo também faz parte da coleção Pim Pão Pum. Então vamos abrir? Vamos lá. Então veio aqui a Dona Coelha, com esse vestido amarelo lindo. Ela também é toda articulada e esse é o helicóptero. A portinha abre e aqui dentro tem o espaço da Dona Coelha e da Peppa ou do George. Se inscreva no canal. E assim ficou pronto. A Dona Coelha já está aqui, que tal se a gente convidasse agora o George e a Peppa para dar uma volta no helicóptero da Dona Coelha? Olá Dona Coelha, eu posso dar uma volta no seu helicóptero com você? Sim Peppa, pode sim, é só subir, está bem Dona Coelha, eu já estou indo Coloquei o meu cinto de segurança Agora nós podemos voar Então vamos Peppa, se segure Se inscreva no canal E então Peppa, você gostou? Eu adorei Dona Coelha, eu quero passear mais vezes com você Está bem, então agora é a vez do George Eu já estou indo Dona Coelha Se segure George, lá vamos nós Eu adorei esse passeio Dona Coelha, me leva de novo, por favor, por favor Que bom que você gostou George, da próxima vez eu vou te levar para um passeio emocionante Está bem Dona Coelha, eu vou esperar Então é isso Turminha, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal Para ficar acompanhando as nossas aventuras Beijo Turminha, tchau Olá Turminha, hoje eu vou mostrar para vocês a festa na piscina da Polly Vem um lindo parque aquático E vem também com uma linda pole de maior rosa com bolinhas amarelas Olha que legal, tem uma escada, tem balanço, tem escorregador, tem piscina Então vamos abrir? Vamos abrir Então essa é a Polly Olha como ela é linda Ela também é toda articulada, está vendo? Ela sobe o bracinho E desce Ela está com um rabo de cavalo super lindo, olha E também com uma toalha Veio com uma bolinha para ela brincar na piscina Um pratinho com frutas E dois copinhos Um suco de laranja e um suco de limão Agora vamos montar a parte E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Aqui tem o trampolim da Polly Tchau Aqui é uma caixa registradora Um pratinho com frutas E um suco Aqui tem a cadeira da Polly E tem uma tartaruga para brincar com a Polly na piscina Olha, George, que parque aquático mais legal Esse da Polly Ai, eu quero brincar nessa piscina Ah, Peppa, eu também quero Quero ir na boia, quero ir no escorregador Quero tomar banho na piscina Ah, eu quero brincar em tudo Polly, eu posso brincar nesse balanço um pouquinho? Claro que pode, Peppa Uhul, que legal Jad, é muito divertido, irmãozinho Então é isso, amiguinhos Essa é a festa na piscina da Polly Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E não perca a próxima novelinha da Peppa e do George Brincando nesse lindo parque aquático Beijo, turminha Tchau Uhul 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 Lá daqui, Peppa Olá, turminha Hoje eu vou mostrar para vocês O conjunto totalmente tropical da Polly Uma ilha paradisíaca com a Polly Requer montagem Vem aqui com uma Polly super linda Vestida de Havaiana Com alguns drinks Aqui na caixa diz que a Polly dança no palco Então vamos abrir? E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a Polly. Ela veio com essa saia de havaiana, um biquíni roxo, com esse chinelinho de dedo, olha que lindo. E ela tá com o cabelo amarrado aqui atrás. Aqui veio uma boia também, pra Polly brincar ali na água. É só colocar aqui, encaixar a Polly. E aí? 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 Agora se encaixar ela aqui, ela dança. A Polly também pode subir aqui pra ir descansar na rede. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? George, eu vou chamar o papai e a mamãe pra gente passar um dia nesse parque. O que você acha? Eu acho que vai ser muito divertido, Peppa! Então é isso, turminha Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei E se inscreva no canal Para acompanhar as nossas aventuras Nesse lugar maravilhoso Beijo, turminha, tchau Eba, eba Tchau, turminha Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei E até o próximo vídeo Olá, turminha Hoje eu trouxe para abrir junto com vocês O quarto real da princesa Ariel Olha que lindo Esse é mais um brinquedo Que faz parte da coleção Magic Clip Vem com uma princesa Ariel Vem com a sacada do quarto Vem com o quarto e vários acessórios Olha que lindo Aqui está falando que tem um brinquedo que é dois em um Aqui nesse cantinho Mostra os quartos de algumas princesas Que fazem parte dessa coleção Eu já mostrei para vocês o quarto da Rapunzel O quarto da princesa Ana E agora eu vou mostrar o quarto da princesa Ariel Então vamos abrir para ver como é? Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é a Princesa Ariel que veio nesse kit Ela está com um vestido muito lindo E eu ainda não tinha esse vestido Olha que lindo É um vestido verde bem clarinho Com muito glitter Com vários detalhes aqui na frente Olha como o cabelo dela é maravilhoso Para trocar a roupinha dela É só pressionar aqui embaixo Como todos os brinquedos da coleção Magic Clip Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Mostrando todos os vestidos que eu tenho Da Princesa Ariel E ela está usando um sapatinho roxo Essa é a pecinha 2 em 1 desse kit Ela é uma linda banheira cor de rosa Olha que legal E se você virar ela vira um armário Com perfumes e vários outros produtos De beleza da Princesa Ariel Veio também com essa pecinha bem pequenininha Ela é a saboneteira Para a gente colocar aqui na banheira Olha como fica lindo Veio também com esses 2 potinhos aqui Que eu acho que é um potinho de perfume E esse potinho aqui Que eu não sei bem o que é Mas que pode ser um shampoo Um condicionador Ou algum outro produto de beleza Da nossa princesinha Além desses produtos Veio também com essa toalha É uma toalha lilás Muito linda Ai Eu queria muito convidar a Peppa e o George Para conhecer o meu quarto real Vem Peppa Vem George Oi Ariel Nós viemos aqui para conhecer o seu quarto real Hum É verdade Ariel Nós queremos conhecer o seu quarto Você mostra para a gente? É claro que sim Eu posso mostrar tudo para vocês Vamos Entrem Vocês estão gostando amiguinhos? É claro que sim Ariel Esse é um dos quartos mais lindos que eu já vi E eu sempre digo para o Papai Pink Que eu também quero um quarto de princesa É Eu também adorei Ariel Eu acho que eu vou tomar um banho na sua banheira É claro que sim George Você pode tomar um banho na minha banheira Ai que banho delicioso Eu acho que eu vou ficar morando por aqui Princesa Ariel Eu adorei o seu quarto Mas a parte que eu mais gostei Foi essa parte do espelho É muito lindo Parece até um espelho mágico Eu adorei ter a Peppa e o George aqui junto comigo Para mostrar esse quarto para vocês Agora clique em gostei Compartilhe esse vídeo lá no Facebook Oi Dora As nossas aulas já acabaram E nós estamos de férias Oi Peppa Oi George As minhas aulas também acabaram Nós vamos poder brincar muito nessas férias É verdade Dora Nós vamos brincar muito Mas eu já estou pensando em como será o ano que vem Credo Peppa Mas acabou a aula Você já está pensando na escola de novo Mas sabe o que é George? Eu fico muito ansiosa para comprar o meu novo material escolar E no próximo ano eu quero uma mochila nova Ai Peppa Eu também adoro pensar na compra do meu novo material escolar Mas a minha mochila eu já comprei Sério Dora? Que legal Nós queremos ver Dora Mostra para a gente Isso também amiguinhos Então agora eu vou mostrar para vocês a minha nova mochila Olá Twininha Hoje eu trouxe para abrir junto com vocês A mochila da Dora Aventureira Olha que legal Vem com uma linda mochila lilás Vem com chaveirinhos Vem com mapa Câmera fotográfica E vários outros acessórios E aqui na caixa diz que todas as pecinhas cabem dentro da mochila Então vamos abrir para conhecer essa mochila bem de pertinho? E aí Tchau 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 Olha como é por dentro da mochila da Dora Tem muito espaço para a gente colocar todas as nossas coisinhas Junto com a mochila da Dora veio esse lindo binóculo Ele é laranja com roxo E aqui tem o desenho de uma borboleta Olha que legal Então vamos colocar ele dentro da nossa mochila Veio também com mapa Sou mapa, sou mapa, sou mapa Vamos colocar o mapa também dentro da nossa mochila Veio também com essa linda câmera fotográfica Veio também com essa linda câmera fotográfica Ela é toda pink e aqui no centro é azul Aqui atrás tem uma figura do Bottas Olha que legal Vamos colocar a nossa câmera dentro da mochila Veio também com uma linda bússola Ela tem a alça aqui amarela E aqui no centro é azul Muito legal Veio com esse folhetinho aqui com a figura da Dora e do Bottas E aqui dentro tem o desenho de um avião, de um balão, de um navio e de um carro Eu acho que esse é o passaporte da Dora Nós podemos colocar uma foto aqui e escrever o nome dela Veio também com dois chaveiros Aqui nós temos a Isa no chaveirinho azul e o Raposo no chaveirinho pink Muito legal Vamos colocar os nossos chaveiros na mochila? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha como ficou lindo E agora é só guardar a nossa chave aqui Muxila, 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 hei! Alô amiguinhos, vocês gostaram da minha nova mochila? Então deixe um comentário dizendo se você gostou Então é isso turminha Se você gosta de vídeo abrindo brinquedos Clique em gostei, compartilhe esse vídeo lá no facebook E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Um beijo turminha, tchau! Olá turminha, hoje eu vou abrir junto com vocês a casa da Peppa Aqui na caixinha diz que inclui 12 acessórios Para a gente se divertir com a Peppa Esses são os brinquedos que fazem parte da coleção Pim Pampum Tem a sala de aula da Peppa O parque da Peppa A família Peppa O carro da Peppa E a Peppa e os seus amigos Então vamos abrir? Aqui veio uma Peppa O bracinho dela vem desenhado em relevo aqui E o pezinho dela não mexe Essa é a escada da casa da Peppa Agora vamos abrir a casa Olha que legal turminha Olha que legal turminha Vieram os sofás da sala da Peppa Veio também com uma televisão Esse é um joguinho de mesa Para a cozinha da Peppa E veio também com as cadeirinhas da mesa Veio com uma beliche Com a caminha do George Com a caminha do George e da Peppa E com uma escadinha para subir Olha E veio também com uma banheira Para colocar lá no banheiro da família Peppa Esse é o banheiro da casa da Peppa Vem ali com um vaso Com a banheira e com uma pia Essa é a cozinha da casa da Peppa Tem aqui um jogo de mesa Lá atrás tem a geladeira A lava louças O fogão A pia Aqui é o quarto das crianças Tem a beliche Com a caminha da Peppa e do George E olha que linda essa cortina Aqui é a sala da casa da Peppa Tem um lindo jogo de sofá Uma televisão Um abajur E vários quadros na parede A casa da Peppa É de dois andares E essa é a escada Para subir para o andar de cima A Peppa e o George Estão ansiosos Para conhecer a casa nova Vamos levar eles até lá? Olha George Que casa mais legal É verdade Peppa Gostei muito Vamos conhecer a nossa nova casa? Sim Peppa Ai George Essa sala é muito linda Eu também gostei muito Peppa Agora vamos conhecer O nosso quarto George Olha o Peppa Que quarto mais legal Eu também gostei muito George Vamos experimentar nossas caminhas? Sim Peppa Nossa George Que legal Eu gostei muito Eu também Peppa Ai que banheira grande Que legal Eu também já estou doida Para tomar um banho aí Peppa Ai que cozinha legal George Eu acho que a mamãe vai adorar Bem acho Peppa Eu já estou doida Para tomar o meu café da manhã Aqui nessa mesinha Então é isso turminha Essa é a nova casa da Peppa Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Porque nós teremos muitas aventuras Nessa casa nova Beijo turminha Tchau Se inscreva no canal turminha Para assistir todos os nossos vídeos Beijo Tchau Olá turminha Hoje eu trouxe para abrir junto com vocês A piscina da Barbie Olha que legal Parece que é uma piscina bem grande Esse brinquedo não vem incluso as bonecas Mas parece que tem vários acessórios Vamos abrir para ver o que veio dentro Veio várias pecinhas Agora vamos montar Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Olha como ficou a nossa piscina, turminha. Ela é muito grande. E muito linda também. Junto com a piscina vem esse lindo cachorrinho da Barbie. Olha que gracinha. É um poodle e ele está usando um óculos pink. Agora vamos encher a nossa piscina para a gente brincar um pouquinho? Turminha, agora a piscina está cheia. Prontinho. Eu já coloquei a minha roupa de banho. Agora eu vou dar um mergulho. Estou pronta. Lá vou eu. Ai, que delícia. Que água maravilhosa. Eu acho que eu vou convidar os meus amigos, a Peppa e o George, para dar um mergulho aqui comigo. Olha, George, que linda a piscina da Barbie. É verdade, Peppa. Eu não espero a hora de mergulhar nessa piscina. Vamos descer pelo tobogã? Vamos, Peppa. Vamos lá. Eu estou pronta. Um, dois, três e... Agora é a minha vez, Peppa. Lá vou eu. Eu vou descer de novo, George. Lá vou eu, Peppa. Barbie, nós adoramos a sua piscina. Nós podemos voltar outra vez? É claro que sim, Peppa. É, George adorou mergulhar na sua piscina. Seu tobogã é muito legal. Eu também adorei. Se vocês quiserem mais vídeos comigo e com o George aqui na piscina da Barbie, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo lá no Facebook e se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e deixe um comentário dizendo se você já conhece essa piscina da Barbie. Um beijo, turminha. Tchau. Tchau. Olá, turminha. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês o barco do vovô. Olha como o barco é lindo. Vem com o vovô Pig, um George e uma Peppa. Aqui na embalagem diz que ele flutuou na água. Essas são as opções de brinquedos da coleção Pim Pampum. O trem do vovô, o carro da Peppa, o trailer da Peppa, a casa da Peppa e o foguete. Então vamos abrir? Vamos abrir? Tchau. 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 Então esse é o barco do vovô Pig. Tem aqui um baldinho, uma manivela. Aqui tem o sino, olha. Aqui tem a âncora. Aqui tem a bandeirinha dos piratas. E aqui tem a hélice Junto com o barco vem o vovô Pig Com essa linda roupa de marinheiro Vem também uma Peppa E aqui a Peppa está com um colete sal ouvidas Veio também o George O George também está com um colete sal ouvidas Com esse barco a família Peppa Pig vai viver muitas aventuras E o barco flutua A criança, vocês estão prontos para a nossa aventura? Sim vovô, nós estamos prontos É, também estou pronto vovô George, vamos colocar os nossos coletes sal ouvidas? Vamos Então vamos Agora sim vovô, nós estamos prontos Então vamos crianças, subam a bordo Prepararam? Vamos sair Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que legal vovô Eu adorei o nosso passeio de barco Queremos mais vovô Então é isso turminha Se você gostou do vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal E não perca o canal E não perca as nossas próximas aventuras no barco do vovô Tchau turminha Tchau Olha George, chegamos no castelo da Elsa e da Anna É, aqui é muito gelado Peppa É verdade George, eu também estou com muito frio Olá George, tudo bem? Oi Peppa Oi George, que bom que vocês estão aqui Vocês são os nossos visitantes ilustres Até que enfim vocês vieram conhecer o nosso castelo Vamos entrar? Sejam bem-vindos Aqui é muito lindo e muito frio também É, é verdade Eu deveria ter trazido meu casaco Olá George, tudo bem? Eu sou o Olaf Você quer brincar na neve? Hum, está muito gelado George prefere ficar no quentinho Ah, eu também prefiro o verão Você não quer me levar para a sua casa? É, lá é muito quente Eu acho que você vai derreter Eu acho que você vai adorar a nossa casa, Olaf Mas é preciso que a Elsa e a Anna te levem Assim vai dar tudo certo Por favor, por favor, me leve Deixa eu conhecer a casa deles Está bem Olaf A próxima vez que a gente for na casa da Peppa Você vai junto Oba Peppa e George Entrem aqui para vocês conhecerem o meu quarto Claro que sim, Anna Eu sempre tive muita curiosidade Em saber como é o quarto de uma princesa Olha Peppa Como é alto aqui de cima Dá para ver o reino inteiro Venha nessa sacada, Peppa Daqui você consegue ver tudo bem melhor É verdade, Anna Daqui nós podemos ver o reino inteiro É maravilhoso Hum, é muito bonito Peppa, olha Ai, como eu queria ser uma princesa É, já vem você com essas ideias, Peppa Peppa e George Venham até aqui Agora vocês precisam conhecer o meu quarto É claro que sim, Elsa Nós já estamos indo Vamos, Peppa Olá, Toninha Hoje eu vou abrir junto com vocês O carro da Peppa Vem um carro Para a família da Peppa Passear Com lugar para o papai Pig Para a Peppa e para o George Então vamos abrir Veio com uma Peppa E com o carro da família Pig Dá para o papai George Passear com as crianças Passear com as crianças A trigo Passear com as crianças E dá para a mamãe Pig levar as crianças para passear Olha que legal, turminha Então é isso, turminha Esse é o carro da família Pig Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal Beijo, turminha, tchau Vamos, crianças, andem logo Vocês já estão atrasados O papai Pig já está lá fora no carro esperando vocês É, já estamos indo, mamãe Vamos rápido, crianças O papai já ligou o carro Boa aula, a mamãe ama vocês Já estamos prontos, papai Pig E desculpe a demora Então vamos, crianças Já estamos atrasados Se segurem, crianças Que lá vamos nós O que aconteceu, papai Pig? Eu não sei o que está acontecendo, mas o carro não quer pegar É, e agora papai, o que nós vamos fazer? Estamos atrasados para ir para a escola Calma, crianças O papai está vendo o que está acontecendo aqui Vamos ver se dá para consertar Oi, papai Pig, está tudo bem por aí? Oi, Polly, tudo bem? Nosso carro parou de funcionar e não quer pegar E as crianças já estão atrasadas para a escola Papai Pig, eu posso levar a Peppa e o George para a escola Enquanto você arruma o carro É uma ótima ideia, Polly Se você puder fazer esse favor Enquanto isso, eu vou chamar o reboque Eba, eba Nós vamos para a escola no carro novo da Polly Que legal, vamos, Peppa Então vamos lá Se segurem Tchau, criança Tchau, papai Eu vou ligar para a mamãe Pig Ver se ela pode chamar o vovô para vir puxar esse carro Alô, mamãe Pig? Oi, papai Pig O nosso carro estragou Pede para o vovô vir até aqui Eu estou na esquina da casa verde com a casa rosa Está bem, eu já vou pedir para ele ir até aí Então tá bom Tchau, mamãe Pig Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Hum, que estranho Já achei o problema Vai ter que rebocar mesmo O que aconteceu, papai Pig? Você está todo sujo de olho? Olá, vovô Pig O nosso carro quebrou Tentei consertá-lo, mas eu não consegui Vamos ter que rebocá-lo Deixa comigo, papai Pig Vamos puxá-lo no meu trenzinho Então vamos, papai Pig Então vamos, vovô Direto para a oficina Olá, turminha Hoje eu vou mostrar para vocês O ônibus de atividades da Peppa Tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Então vamos abrir? Vamos lá. Esse ônibus vem com uma chave, é só girar para ouvir. Vem com a dona coelha de motorista. Na janelinha número 1 nós temos a Peppa. Na janelinha número 2 nós temos o George. Na janelinha número 3 nós temos a Suzy. E na janelinha número 4 nós temos o Danny. Vem também com essas pecinhas para associação de forma. Geométrica. Com o círculo nós abrimos a janelinha da Peppa. E a Peppa está segurando uma bola. Com o quadrado nós abrimos a janelinha do George. E o George está segurando uma caixinha de presente. Com o triângulo nós abrimos a janelinha da Suzy. E a Suzy está com o chapéu de festa. Com o pentágono nós abrimos a janelinha do Danny. E o Danny está soltando uma pipa. E o Lucas está segurando uma caixinha do Rio. Então é isso, turminha. Esse é o ônibus de atividades da Peppa. Se você gosta de vídeos com a Peppa, clique em gostei e se inscreva no canal. Beijo, turminha. Tchau! Chegamos ao final de mais um ano leitivo e para encerrar as nossas atividades, será realizado hoje o último torneio da escola. Será a nossa turma contra a turma das abelhas. Agora eu vou dar as notas finais. Eu já passei, já passei. Tchau, já é muito inteligente. Eu queria dar os parabéns para toda a turma, porque todo mundo conseguiu nota A. Nos vemos o ano que vem. Eba, eba! Estamos todos de férias! Todos lá para fora. O torneio será realizado lá no campo. E o time adversário já está esperando vocês. Então vamos para o encerramento do campeonato. Desse lado aqui, nós temos o time da escola mágica. Eeeeee! Do outro lado, nós temos o time das abelhas. Como todos os jogos desse campeonato terminaram empatados, nós vamos decidir hoje nos pênaltis. E que vençam o melhor! Hum, então vamos lá. Nós precisamos ganhar. George, faz o gol! Hum, eu vou fazer esse gol. Gol da Zambelha! Ai, irmãozinho, eu não consegui pegar essa bola. Me desculpe. Não tem problema, Peppa. Faz o próximo gol, que George resolve. Então vamos lá. Eu vou mostrar para você quem é melhor. Gol! Eu consegui, George! Gol! É, o George não vai deixar essa bola entrar. George vai pegar. É, George defendeu. É campeão! É campeão! É, viva! Ganhamos! Ganhamos, Peppa! Parabéns, Peppa e George. Vocês trouxeram o troféu para a escola mágica. Agora nos vemos o ano que vem. Peppa, Peppa, vamos brincar? George, meu filho, já está anoitecendo. Não está mais na hora de brincar. Mas eu também queria brincar, mamãe. Eu tive uma grande ideia, Peppa. Podemos brincar de acampamento. Então vocês podem acampar lá no quintal, crianças. E cuidem para não irem para a floresta, porque já está anoitecendo e é muito perigoso. George, será que foi uma boa ideia esse acampamento? Já está anoitecendo e eu estou ficando com medo. É, não precisa ter medo, Peppa. O George te protege. É que essa floresta é muito assustadora, George. Eu acho que eu vou ficar lá dentro da barraca. Pare com isso, Peppa. Não precisa ter medo. Eu vou ficar aqui arrumando nossa fogueira. Peppa, o que foi isso? Blah, blah, blah. Você ouviu isso, Peppa? Veio ali da floresta. Eu ouvi, George. E eu estou com muito medo. Pode ficar tranquila, irmãzinha. Eu vou ver o que está acontecendo. Nossa, isso está muito escuro. George vai entrar na floresta para ver o que está acontecendo. Blah, blah, blah. O que foi isso? Blah, blah, blah. Eu estou com medo. Eu ouvi, o barulho veio daqui. Olá, menino. O que você faz aqui? Na historinha de hoje, o George encontrou um Drácula na floresta. E eu fiquei com muito medo. Se você quiser assistir a próxima parte dessa historinha, não perca o próximo vídeo. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo lá no Facebook. Um beijo, turminha. Tchau. Crianças, chegamos no parque. Agora vocês podem brincar um pouquinho. Lembrem-se que vocês não podem se sujar. Pois depois que saímos do parquinhos, vamos passar no chove para encontrar com o papai. Está bem, mamãe? Nós vamos brincar na roda gigante. E nós vamos tomar cuidado para não sujar nossa roupa. Eu vou tomar muito cuidado, mamãe. É para não sujar minha roupa. Vamos agora, Peppa. Vamos brincar. Se segura, Peppa. Se segura, Peppa. Eu estou ficando zoos. É de ordem. Que legal. Ainda bem que terminou, George. Eu já estava ficando tonta. Que legal. Agora vamos na roda gigante? Vamos. Vai começar, Peppa. Segura, George. Estou segurando, Peppa. Essa roda gigante é muito radical. Eu tenho medo, George. Agora vamos brincar na gangorra, George. subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Que legal, Peppa. Que legal, Peppa. Vamos. 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 George, olha que legal. Ali tem uma poça de lama. Vamos lá brincar um pouquinho? É só a gente brincar com cuidado que a gente não vai se sujar. É. Eu adoro poça de lama, Peppa. Olha, George. Vem. Vamos brincar um pouquinho. Eu vou pular naquela outra poça maior. Que legal. Eu adoro poça de lama, Peppa. Eu também, George. É muito divertido. Que legal. Eu acho que agora eu vou pular naquela ali bem grande. Eu vou ficar pulando aqui, Peppa. Cuidado para você não se sujar, George. Não, George. Se segura. Eu vou te ajudar. Meu Deus, crianças. Olha como vocês estão. A mamãe disse que não era para vocês se sujarem. Eu não acredito, crianças. Agora nós não vamos ao shopping mais. Teremos que ir direto para casa para tomar banho. Vocês dois estão de castigo. Oh, oh. Me desculpa, mamãe. Foi eu que tive a ideia. É. Desculpa, mamãe. Eu só me sujei um pouquinho. É, mamãe. É, mamãe. Então vamos para casa. Crianças, vamos dormir porque já está tarde. Está bem, papai. Vamos, George. Espera por mim, Peppa. Eu já estou pronto, Peppa. Pode apagar a luz. Ai, eu adoro ser princesa. Eu adoro esse meu quarto real. É tudo muito lindo. E eu também gosto muito do meu cetro mágico. Porque com ele eu posso fazer nevar. Aqui estão os bônus que você pediu, Alteza. Mas eu não estou com fome. Pode levar isso já daqui. Tudo bem, Alteza. Vou levar de volta. Ai, agora eu vou repousar um pouquinho. Vou descansar um pouco. Para acordar renovada para o baile mais tarde. Olá, princesa Peppa. Oi, príncipe Filipe. Me conceda a honra de te acompanhar ao baile essa noite. É claro que sim, príncipe Filipe. Você pode me buscar às oito. Está certo então, princesa. Às oito eu venho te buscar. Agora eu preciso me arrumar. Porque já está quase na hora do príncipe Filipe vir me buscar. Ai, essa minha vida de princesa parece até um sonho. Hum, acho que eu vou levantar. Hum, que cheirinho. Que cheirinho gostoso. Eu acho que a mamãe já preparou o café da manhã. Hum, bom dia mamãe. Eu acordei e senti o cheirinho do seu café. Bom dia, George. O café da manhã já está servido. Cadê a Peppa? Hum, eu acho que ela ainda está dormindo. Ah, então vá acordá-la. Depois você volta para tomar o café junto com a sua irmã. Tá bom. Peppa, Peppa, acorda. Está na hora de levantar. O café já está servido. Ai, não acredito que foi mais uma vez apenas um sonho. Eu vi, o barulho veio daqui. Olá, menino. O que você faz aqui? Peppa, Peppa, Peppa. Peppa, Peppa, Peppa. Peppa, Peppa. O que aconteceu, George? O que você viu lá na floresta? Eu estou com muito medo. É, eu vi um vampiro, Peppa. Ele apareceu para mim e veio... Eu saí correndo. E agora, George? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar as minhas armas e vou atrás desse vampiro, Peppa. Mas, George, vampiros não existem. Eu pensei que você tivesse encontrado outra coisa. Hum, eu estou falando para você, Peppa. Peppa, eu vi. Ele falou comigo. Mas você não quer acreditar em mim. Eu vou pegar esse vampiro. Mas você vai ter coragem de ir lá de novo sozinho? Eu vou provar para você, Peppa, que eu vi o vampiro. Está bem, George. Mas eu vou ficar aqui bem escondidinha. George vai na floresta pegar o vampiro. Onde será que está esse vampiro? George vai entrar na floresta. Menininho, o que você está fazendo aqui na floresta? É muito tarde, é muito perigoso. Você pode andar aqui sozinho. Eu estou procurando meu pai. E você, o que você está fazendo aqui? É, George está procurando um vampiro muito perigoso. Você quer ser meu amigo? Eu não tenho muitos amigos. É, sim. Eu vou apresentar minha irmã para você, a Peppa. Vamos lá. Ela está bem ali no nosso acampamento. Olha, Peppa, eu encontrei esse menininho lá na floresta. Ele é meu amigo. E o que você estava fazendo lá na floresta uma hora dessas? Está muito tarde, é muito perigoso. Eu estava procurando meu papai. Mas quem é o seu pai? O que ele estava fazendo na floresta uma hora dessas? É, na floresta é muito perigoso. Eu encontrei um vampiro lá. Assustador. Nem todos os vampiros são assustadores, George. É, você é um vampiro, é. George, você trouxe um vampiro para o nosso acampamento. Socorro! Espere por mim, Peppa. Fiquem calmos. Eu não faço mal a ninguém. Eu só quero ser seu amigo. Voltem, voltem. Então quer dizer que você é um vampirinho do bem e que não vai me morder? Não vou te morder. Eu quero ser seu amigo. Nossa, você me passou um grande susto. Mas já que você não é perigoso, nós podemos ser amigos sim. Né, George? É sim, Peppa. Ele pode brincar com a gente. Mas eu só posso aparecer durante a noite. E já está amanhecendo. Eu preciso ir embora. Está bem, amiguinho. Mas prometa que vai voltar. Eu vou ficar te esperando para a gente poder brincar de bola, amiguinho. Está bem, George. Agora eu preciso ir. Se vocês gostaram da historinha, clique em gostei e se inscreva no canal. E deixe um comentário dizendo qual é a sua princesa favorita. Um beijo, Tyninha. Tchau. Pronto, crianças. Por hoje é só. Eu vejo vocês amanhã. E não esqueçam de fazer a tarefa. Meninas, que tal se todo mundo fosse ir lá para casa hoje para a gente fazer a festa do pijama? Eba, eba. Que legal. Vamos todo mundo. Que legal, Peppa. Eu vou sim. Combinado, Peppa. Eu vou em casa para arrumar as minhas coisas e mais tarde eu apareço lá. Ah, eu não sei se eu vou poder ir. Eu preciso conversar com a minha mãe primeiro. Então está combinado, pessoal. Sete horas, todo mundo lá em casa. Emily, depois eu te ligo para saber se a sua mãe deixou. Tchau, amiguinhos. Até mais tarde. Oi, crianças. Que bom que vocês chegaram da escola. Como foi a aula? Foi tudo bem, mamãe Pig. Ah, eu convidei as meninas para elas passarem a noite aqui em casa. Tudo bem para a senhora? Claro que sim, Peppa. Os seus amigos são sempre bem-vindos aqui em casa. É, que bom, mamãe. Vai vir a Emily, a Rebeca e a Suzy. Está bem, crianças. Eu vou aproveitar para preparar um lanchinho muito gostoso para vocês. Agora eu vou ligar para a Emily para ver se a mãe dela deixou ela vir. Alô? Emily? Oi, Peppa. Sou eu. Oi, Emily. Tudo bem? Eu estou ligando para saber se a sua mãe deixou você passar a noite aqui em casa. Sim, a minha mãe deixou. Eu já estou arrumando as minhas coisas. Eba, eba. Eu estou te esperando. Está bem. Um beijo. Oi, crianças. Entrem. A Peppa e o George estão esperando vocês. Peppa, George, seus amiguinhos chegaram. Oi, meninas. Que bom que vocês chegaram. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Nós vamos poder brincar de muitas coisas. Brincar de casinha, brincar de boneca. Podemos brincar de futebol. Ah, George, de futebol não. É uma festa de pijama de meninas. É, Peppa. Assim não tem graça. Então depois a gente vê isso, George. Agora vamos lanchar, que a mamãe fez um bolo delicioso. Então vamos. Crianças, agora comam o lanchinho de vocês. Enquanto eu vou lá no quarto arrumar as camas. Eu acho que já vou comer esse bolo aqui já. Que delícia. Agora vamos, meninas. Vamos sim, Peppa. Esse lanche estava delicioso. Peppa, Peppa, eu posso deitar na sua cama? Claro que sim, Suzy. Eu vou deitar naquela cama rosa ali. É, Peppa, onde é que eu vou dormir? George, a Rebeca vai dormir na sua cama. Aí sobrou pra você esse saco de dormir. Eu não quero dormir no saco, não. Seja um cavaleiro, George. É, George queria dormir na cama dele. Então tá bom. Pessoal, que tal se a gente contasse agora historinhas de terror antes da gente dormir? Ah, mas eu tenho muito medo de história de terror. Ah, deixa comigo. George vai dar um jeito nelas. Eu vou começar contando a primeira história de terror. Vocês conhecem a lenda do cavaleiro sem cabeça? Em noites de sexta-feira, ele aparece em busca da sua cabeça. Ele anda vagando pela cidade até fazer uma vítima para encontrar a sua cabeça. Ai não, Suzy. Eu estou com muito medo dessa história. Eu acho melhor a gente deixar pra contar essa história amanhã, quando estiver bem claro. Eu também acho, Peppa. Vamos dormir logo. Ah, não. Acabou a energia. Hum, eu estou com medo. Hum, e agora, gente? Está muito escuro e eu estou com muito medo. Eu acho que é melhor a gente dormir logo. Eu vou aproveitar esse escuro e vou dar um susto nas meninas. Eu vim buscar as suas cabeças. Socorro! Esperem, meninas. Voltem aqui. É só minha máscara de Halloween. Então vamos brincar de bola, George. George, a bola foi muito longe. E agora? É, pode deixar, Peppa. Eu vou lá buscar a bola agora. Mas lá na floresta é muito perigoso, George. É, deixa comigo, Peppa. Eu sou muito corajoso e eu preciso encontrar a minha bola. Onde será que está a minha bola? Onde será que está a minha bola? Que barulho foi esse? Está vindo ali. Ai, estou com medo. Mas George é muito corajoso. Eu vou lá olhar. O que é isso? É um cavalinho. Ele parece que está machucado. Eu vou lá chamar a Peppa. Peppa, Peppa, Peppa. Eu achei um cavalo na floresta, Peppa. E ele está machucado. Vem, 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 vem. Um cavalo, George? É isso, Peppa. É um cavalo, eu vi. Ele está com a pata machucada. Então vamos lá ver. Vamos, Peppa. Rápido, vamos, vamos. Isso não é um cavalo, George. É um pônei. Eu achei que fosse um cavalo. Ele é tão bonitinho. Ela é linda e ela está machucada. Nós precisamos cuidar dela. Vamos fazer um curativo nela, Peppa? Vamos sim, George. Nós precisamos ajudá-la. Calma, pônei. Nós vamos te ajudar. Vamos cuidar de você. Né, Peppa? Sim, nós vamos cuidar de você, pôneizinho. É, agora eu vou passar isso aqui, cavalinho, e vai ficar tudo bem com você. Calma. Isso, calma. Só mais um pouquinho e vai ficar tudo bem. Pronto. O band-aid já está no lugar. Obrigada, Peppa e George. Agora está tudo bem com a minha patinha. Obrigada por terem me ajudado. Agora eu já posso voar. George, obrigado por ter me ajudado. Peppa, você quer dar uma voltinha comigo? É, é claro que eu quero, dona cavalinha. Vamos dar uma passeada. Tchau, pequeno pônei. Se cuida, viu? Pode deixar, Peppa. Eu vou me cuidar sim. Tchau, Peppa. Tchau, George. Tchau, dona cavalinha. Até mais. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal para acompanhar todas as nossas aventuras. Beijo, turminha. Tchau. Então vamos enfeitar a nossa árvore de Natal, George. Peppa, eu adoro Natal, porque eu ganho muitos presentes. Eu também, George. Eu adoro Natal e adoro ganhar presentes. Mas não esqueça que Natal também é o nascimento de Jesus. É, é verdade, Peppa. Eu vou lá buscar os enfeites para enfeitar a nossa árvore, para ela ficar bem bonita para o nosso Natal. Aqui está a estrela, Peppa. E eu vou colocar ela em cima, viu? Olha, crianças. A mamãe também trouxe essas bolinhas douradas para a gente enfeitar a árvore. Esses serão os presentes que enfeitarão a nossa árvore. Hum, mas essas caixas são tão pequenininhas, papai. Quer dizer, então, que eu não vou ganhar o meu carro como presente de Natal? Não, Peppa. Esses presentes são apenas para enfeitar a árvore. Ai, que bom, papai Pig. Então eu ainda tenho a esperança de ganhar aquele carro pink do papai Noel. E você, George? Já escolheu o seu presente de Natal? Sim, mamãe. Eu vou querer um dinossauro de brinquedo. Ah, dinossauro. Mamãe Pig, me ajude aqui. Segura a escada que eu vou colocar as bolinhas douradas. É claro que sim, papai Pig. Eu posso te ajudar. Mas cuidado com essa escada para você não cair lá de cima. Está bem, mamãe. Papai Pig, se segura. Papai, mamãe, está tudo bem com vocês? Está tudo bem, Peppa. Foi só um susto. Está tudo bem, Peppa. Mas eu disse para o papai que isso não ia dar certo. Papai Pig, a nossa árvore de Natal está ficando linda. Mas eu acho que nós esquecemos de comprar o pisca-pisca. Não, Peppa. O papai lembrou. Está lá na garagem. Eu vou buscar. Agora eu vou colocar a estrela, papai. Agora sim, a estrela está colocada. Pronto, Peppa. Prontinho, crianças. Agora é só ligar as luzinhas. Pode ligar, Peppa. Uau, a nossa árvore de Natal ficou linda. É verdade, Peppa. Eu não vejo a hora do papai Noel trazer o meu presente. Papai Pig, o dia das crianças já está chegando. Nós precisamos comprar alguma coisa para Peppa e para o George. É verdade, mamãe. Precisamos comprar um presente para eles. Mas o que nós compraríamos? Nós precisamos escolher com cuidado, papai Pig. Nada de eletrônicos. As crianças precisam brincar mais ao ar livre. Já sei, mamãe. Tive uma ideia. Podemos comprar bicicletas para eles, porque a deles já estão pequenas. Adorei a sua ideia, papai Pig. Eu tenho certeza que as crianças vão adorar. Eu vou pegar o carro e vamos para o shopping. Ah, eu adoro jogar no computador. Peppa, Peppa. Deixa eu jogar agora, por favor, por favor. Deixa eu jogar muito, deixa eu. Agora não, George. Ainda é minha vez. Eu comecei a brincar agora. Ah, Peppa, deixa eu brincar, por favor. Eu já disse não, George. Ah, quero jogar no computador. Ah, eu vou contar tudo para a mamãe. Ah, mamãe. A Peppa não deixa eu jogar no computador. Eu já não aguento mais ver vocês brigando por causa desse computador. Ah, mamãe. A Peppa não deixa eu brincar. Minha filha, deixa o George jogar também. Vocês precisam dividir o computador. Ah, mamãe. Mas o George é um chato. Ele nunca me deixa jogar. É só eu vir brincar no computador que ele também quer. Ainda bem que o papai Pig já foi resolver isso. Eu não aguento mais ver essas crianças brigando por causa de um computador. Mamãe Pig, cheguei. Aonde estão as crianças? Que bom que você conseguiu encontrar os presentes, papai Pig. As crianças estão assistindo o desenho. Eba, George. Surpresa. Feliz dia das crianças. Eba, eba. Eu nem acredito que eu ganhei uma bicicleta nova. E, papai. Eu adorei a bicicleta. A minha é essa laranja. Muito obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Eu fiquei muito feliz com esse presente. E eu adorei as cores da minha bicicleta nova. E ela tem até uma cestinha aqui que dá pra levar o Bilu. Eba. Vamos, George. Vamos. Vamos andar de bicicleta. Ih, eu adorei a minha bicicleta também, Peppa. Vamos dar uma volta, sim. Vamos com Deus, crianças. E cuidado pra não se machucarem. Então, vamos lá, George. Então, vamos, Peppa. Agora, as crianças estão indo para o parque brincar. Se você quiser ver a próxima parte desse vídeo, clica em gostei, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo, turminha. Tchau. Crianças, vamos entrar porque a pizza já chegou. Vamos, pessoal. Vamos comer a pizza. Vem, Denis. Mas eu também posso ir, George? Sim, Denis. Você pode vir. Mas cuidado, não mostre seus dentes lá dentro de casa pra não assustar a mamãe e o papai. Vamos. Mamãe, eu trouxe mais um amigo pra comer a pizza com a gente. Que bom, George. Os seus amigos sempre são bem-vindos aqui em casa. Hum, mas eu acho que eu nunca vi ele por aqui. É que ele é de um bairro distante, mas ele é muito legal. Hum, ele é de um bairro mais distante e está aqui uma hora dessas? A sua mãe já deve estar preocupada. Não se preocupe, mamãe Pig. Eles sabem que eu estou aqui, mas tarde eles vêm me buscar. Está bem, Denis. Numa outra oportunidade, eu vou querer conhecer os seus pais. Hum, será que isso vai dar certo? Está bem, eu vou apresentar meus pais pra vocês. Agora que já está tudo bem, nós podemos comer a pizza? Eu estou morrendo de fome. Vem, Polly. Então vamos comer a pizza, crianças. Eu espero que todos gostem de pizza quatro queijos. E eu adoro, mamãe. É, o George também adora pizza de quatro queijos. Pode comer, Denis. Não precisa ter vergonha. Essa pizza é muito gostosa. Essa é a minha pizza favorita, mamãe Pig. Eu nunca tinha comido pizza de quatro queijos. Está muito gostosa. Você nunca comeu pizza quatro queijos, Denis? Em que mundo você vive? É, não é isso que ele quis dizer, mamãe. É que ele nunca comeu uma pizza tão gostosa como essa. Ah, é verdade. Eu me confundi, é isso mesmo. Eu nunca comi pizza tão gostosa como essa. É, eu acho que eu já vou indo. Já está ficando muito tarde. Mas você não quer esperar o seu pai vir te buscar, Denis? Olha, tem alguém batendo na porta. Pode deixar que eu vou lá atender. Boa noite, senhora. Eu vim buscar o meu filho, o Denis. Um vampiro, papai Pig. Hoje eu vou levar vocês para mergulhar. Ei, papai, então vamos. Eba, então vamos, papai. Eu quero aprender a mergulhar. Olá, Pepe e George. Bem-vindo ao nosso dia de mergulho. Aqui estão os equipamentos de vocês. Eba, eu quero mergulhar. Ai, Polly, isso vai ser muito divertido. Que legal, Polly. Obrigado. Eu acho que eu vou mergulhar primeiro. Ah, ah, ah. Eu quero ir primeiro. Ah, por favor. Ah, deixa eu, deixa eu. Por favor. Ah, ah, ah. George, meu filho, você vai primeiro. Mas vamos parar de birra. Ah, ah, tá bom. Eu já estou pronto. Pronto a mergulhar. Ah, como está boa essa água. Está mais delícia. Nossa, eu estou vendo o fundo aqui. Muito legal. Vem, Pepe, agora. A água está maravilha. Vem cá para você ver como é gostoso. Que legal mergulhar, George. Eu consigo ver lá no fundo. E aí, Pepe, olha eu. Eu estou batendo a maior onda aqui com a minha prancha, Pepe. Pepe, olha eu. Uh, que delícia. Uh, que delícia. Uh, que gostoso, que gostoso. Uh, 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 uh. Que gostoso. Uh, uh, uh. Então, crianças, vocês gostaram? Sim, papai. Eu gostei muito. Foi um dia muito divertido. Eu quero voltar outra vez. Eu também gostei muito, papai. Também quero voltar de novo. Foi muito divertido. Então, vamos embora, crianças. Então, vamos para casa, papai. Quero muito encontrar a mamãe para contar para ela do nosso dia de aventuras. Foi muito divertido. Uh, eu também quero falar que eu mergulhei e que eu andei de prancha. Foi muito divertido. Uh, uh. Se você gostou do vídeo e da nossa historinha, clique em gostei e se inscreva no canal. Uh, e vocês verão mais aventuras minhas e da Pepe. Tchau, pessoal. Ai, eu não vi a hora de começar nossas aulas. É, eu não gosto de ir a hora, não. Eu gostei de ficar em casa. Estava muito melhor. Vamos logo, pessoal. Nós já estamos atrasados. Boa tarde, turma. Que bom que vocês todos vieram. Boa tarde, professora. Sejam bem-vindos ao retorno das aulas, crianças. Eu espero que vocês tenham descansado muito e brincado bastante. É, eu me diverti muito, professora. Brinquei bastante. Eu também, professora. Nossas férias foram incríveis. E eu já estava doida para as aulas começarem de novo. Eu não, professora. Eu preferia estar em casa. Mas, Jorge, foram 30 dias de férias. Agora está na hora de voltar a estudar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber de vocês como foram as férias. Jorge, você poderia contar um pouquinho para a gente como foram as suas férias. É, as minhas férias foram muito divertidas, professora. Eu andei de skate. Brinquei no parque. De balanço. Eu também andei na roda gigante. Meu papai me levou no parque aquático. Divertiu muito. Eu passeei com a Peppa. A gente andou muito em vários lugares. Foi isso mesmo, professora. E, além de tudo, o Jorge e os meus amigos fizeram um aniversário surpresa para mim. Que legal, Peppa e o Jorge. Então, está bem. Agora é hora de voltar a estudar. Então, vamos começar? Vem, Jorge. Já estamos chegando no parquinho. É, já estou indo, Peppa. Chegamos, Jorge. Vamos brincar um pouquinho na gangorra? Vamos, Peppa. E, Lu, enquanto a gente brinca na gangorra, você fica bem ali no cantinho por perto, tá? Não pode sair de perto de mim. Venha, Jorge. Vamos. Gente, espera por mim, Peppa. Eu já estou indo. Se segura, Jorge. É, eu estou me segurando, Peppa. Vamos lá. Eu adoro brincar nesse parquinho, Jorge. Eu também, Peppa. Jorge, olha quem está chegando. Que legal. Vamos lá. Oi, Peppa. Oi, Jorge. Que bom que vocês estão aqui no parquinho. Hoje eu estou aqui vendendo pipoca. Oi, Rebeca. Que legal. Eu adorei o seu carrinho de pipocas. Eu acho que depois eu vou querer um. Oi, Rebeca. Eu também adoro pipocas. Você não quer brincar um pouquinho? Eu adoraria brincar, Jorge. Mas agora eu não posso porque eu estou vendendo pipocas. Oi, Rebeca. Oi, Rebeca. Eu vou querer uma pipoca. Aqui está sua pipoca. Obrigada, Rebeca. Essa pipoca é deliciosa. Alô? Sim, mamãe. Está bem. Eu já estou indo aí. Jorge, eu vou ter que sair rapidinho. Você pode ficar olhando na minha barraquinha de pipoca, por favor? Eu posso sim, Rebeca. Deixa comigo. Está bem, Jorge. Muito obrigada. E você pode aproveitar e comer uma pipoca. Eu adoro comer pipoca. E você pode usar o meu skate para poder chegar mais rápido. Está bem, Jorge. Eu vou com o seu skate sim. Obrigada. Olha a pipoca, olha a pipoca. Quem vai querer a pipoca? Estou vendendo muita pipoca. Olha a pipoca. Quem vai querer a pipoca? Mas, Jorge, desde quando você sabe vender pipoca? Eu nunca vendi pipoca, Peppa. Mas eu aprendo muito rápido. A pipoca, queima aquele pipoca. Está me dando uma fome. Esse cheirinho de pipoca, eu acho que eu já vou comer a minha. Acho que eu vou comer essa pipoca aqui agora. Hum, que delícia. Hum, que gostoso. Hum, ela nem vai ligar se eu comer mais uma, né? Hum, que delícia. Hum, é, acabou tudo as pipocas. E agora? Ufa, cheguei, Jorge. Uau, que bom. Você vendeu todas as pipocas. É, não é bem assim a história. Rebeca, eu sabia que isso não ia dar certo. O Jorge comeu todas as pipocas. É, é, é porque eu estava com muita fome. O Jorge queria comer. É, é. Jorge, não precisa ficar assim. Não tem problema. Eu já tinha vendido muita pipoca antes. É, é, tá bom. Eu sabia que isso não ia dar certo, porque o Jorge adora pipocas. Se vocês gostaram dessa historinha, clique em gostei e se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau.